Olá, quem está falando aqui é a Rapone Hoje a gente vai jogar aqui um jogo chamado Beralfa, né mano, vocês já conhecem E hoje eu vou tirar X1 aqui Com o Zoom, fala aí Zoom Salve E hoje eu vou Tirar o X1 aqui com ele, eu vou dar reset E mano É Eu vou mostrar o novo item antes de tirar X1 com ele, eu vou mostrar o novo Item, eu vou lá Vou mostrar o novo item Se o Zoom quiser ele vem junto Comigo pra ele ver e dar a opinião dele Eu vou, eu vou Bora, tem que vir Aqui, vem aqui Agora me segue, eu já sei o caminho Aqui Tem que ir rápido, vai, votação, votação de mapa Tem que ir rápido Vamos lá, vamos lá, vamos lá E pronto Agora vamos esperar se teleportando Aí, eu fui teleportando Não Então, vamos lá Vamos mostrar o novo item pra vocês Meu Deus, que que é isso? Mano, mudou muita coisa Ah Meu Deus, eu caí num poço Meu Deus Que porra Que o IT é esse, véi Meu amigo Está muito louco Por assistir Você novamente Eu gostaria de você A dor É muito bom Eu gostaria de ver Eu gostaria de você Ele não está aparecendo pra mim Não, ele não está aparecendo pra mim É só você cair num buraco Tem um buraco aí E você cai Um buraco? Mas não tem não Que merda de o IT é esse, mano Ele é uma meia, véi Simplesmente ele é uma meia Com olhos Que estranho, mano Não, eu vou dar minha opinião aqui já de uma vez Você quer dar a sua opinião já? Quero Então vamos lá Vou falar primeiro Mano, eu achei esse item muito feio Eu queria o antigo O antigo é melhor E mano Esse white aqui É simplesmente uma meia E como na história Poxa, eu achei o botão verde E como na história E como na história Ele é uma pelúcia Não era pra ele ser uma meia Então, cara Eu não gostei desse white Simplesmente eu não gostei Eu preferi o de antes Mas Como sempre Ele vai mudar na história Então é isso, mano Então é isso Pode dar a sua opinião aí Bom Desculpa interromper Mas eu tô aqui no Final War Que é a forma final do IT Só pra ver se mudou algo E não Bom, minha opinião é que Tipo Eu não vou falar muita coisa Porque Sabe Na minha opinião Eles realmente Deviam ter tirado o IT Por falta de copyright Que é algo que acontece Em muitos jogos Tipo Umber Alpha Até o design do lago mudou Vai tá aparecendo uma foto aí Bom Eu não sei o que o que dizer Mas Tipo Sinceramente Assim Minha opinião Mas sincera Eu achei ele bem feio Eu preferia o O Normal O antigo é melhor É Mas eles Provavelmente Eu acho Devo ter certeza Que eles devem ter tirado isso Por causa de Copyright também Pelo fato de ser Um puffle Com o penguin E O design do lago Eu achei ele bem parecido Quer dizer Bem parecido não Ele achei Tipo Só um pouco parecido Com o design Antigo né Que é o original E Agora o lago Ele tem Pés Ele tem pés Eu acho que sim Deixa eu ver Não Ele não tem pés Ele não tem Mas eu achei ele bem feio Assim mesmo Porque Tipo Algo que Sabe Algo bem Estranho Porque Pessoa que não está acostumada A ver Logo Os Os designs Do Tipo Do Era assim Novo Tipo Mas Foi uma surpresa Uma surpresa Muito grande Para a comunidade Sabe É uma surpresa Boa Porque ele teve update E também Uma update Legal Então é isso Como o Zoom falou Esse Esse White está muito feio Eu concordo com ele E Então é isso Espero que vocês gostaram Esse foi um vídeo Dando a nossa opinião Sobre esse novo Item Então dá tchau Aí Zoom Dá tchau Falou Pega no meu pau Ê Uhul Uuuu Uuuu